O mundo do funk está de novo. Hoje, infelizmente, perdemos um amigo, ou um irmão. Um dos caras que inovou o funk. Primeiramente, em São Gonçalo, e depois, a todo o rosto. E conseguiu conquistar todo o Brasil. O nome dele, você já sabe. DJ Jeffing. Um sinônimo de carisma, humildade, comprometimento. Eu tenho certeza, o que mais será lembrado é de seu sorriso. De orelha a orelha. A luz o refletia. Ele era a luz. O mago nos deixou. E que Deus conforte a todos. O mundo do funk está de novo. O baile da China não pode perder sua essência. O império chinês não pode perder suas forças. Hoje, temos que ser mais fortes do que nunca. O mundo do funk está de luto hétero. E agora, uma última apresentação. Esse é o DJ Jeffing. Oh, mago da putaria. Essa é a tropa do pivete, mané. Sejam bem-vindos ao baile da China. Puxa a tropa, pivete, ó. Mais pressionado, eu sou mais sucessado nas camas da conexão Eu vou tomar escitsar-te ao centro Nunca sou eu guardo na pêra Andando a palestra presionado Ali-se-se... Amélia! Bota, esta ilustrada! Se ela vinha profissional Se ela vinha profissional Vou botando nessa porra que tu chama de xeneca Vou botando nessa porra que tu chama de xeneca Bota na peca, bota na peca, bota na peca, bota na peca DJ 3 igual que de roupa que os criatam parando Eu vou pro baile da China, só cada guarda da China Os moleque chileno, eles que lancham Sarro no bico da R, sarro no bico da toque Sarro no bico da R, eu tô no dentro, no bico da toque Jogando a buceta, cara do mó O DJ, o DJ, jefinho, soca, tudo e chaca E aí, dia, soca, tudo e chaca Bota na peca, bota na peca, bota na peca E essa parinha é laqueta, ela é laqueta Tô com fogo na xerexia, cê fica, 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 cê fica Cê fica, 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 c Oh bebê, é a China, melhor vai pra cidade, quer que asinas Ritmo novo pra todas novinha, assanhadinha Mas ela deixa, ela gosta e se deixa recidada Chegar pertinho dela, essa parada Eu te machucaci, machuca zado Enf �al, reh' bou coin Enf �al, cycka Xassiau Fazinha que a putacea Da fucuse Da fucuse Low 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 And'em graves And'em graves Vai num graço Vai num graço Você está curtindo! Saudaria, saudaria, vocês estão curtindo! Um tired red dreadful! O que vo 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 Joga tchaca, mulherzinha na frente do som Mas eu busquei que tá me na disposição Joga tchaca, mulherzinha na frente do som Mas eu busquei que tá me na disposição Só quer os renas em titrafim Gita, gita no plantão de noite e dia Faça a festa desse jogo do perigo Fuder comigo, porque eu tô de bico Mó na equipe, começa a dança Mó na equipe, começa a dança Mó na equipe, começa a dança O grave bateu, então pode jogar Quando eu mandar, você pode sentar Senta, 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 senta Eu sento em minha cabeça Senta, 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 senta Eu sento em minha cabeça Senta, senta, senta Eu sento em minha cabeça Senta, senta, senta Eu venho pro baile querendo fuder Quando eu mandar, você pode desce, desce, desce Senta, senta, senta Ida Eu sento em ta pra szer Eu sento em fader Império da rua da feira, esse é o bairro chinês Apresento a você É o Getrinho, é o Getrinho É o Getrinho, é o Getrinho Vem mulher, a hora é essa, hoje é a noite das perversas Que gosta de enxerga e enxerga, que se mantém o pé pra ter Quando vê o menor de pessoal, feira ou na cora? Quando vê o menor de pessoal, feira ou na cora? Império da rua da feira, esse é o bairro chinês Esse é o bairro chinês Esse é o bairro chinês Conso, o russo, é, conso, é, vale da China Nossa luta na hora, é, conso, é, vale da China Esse é o bairro chinês, aqui no Brasil da China Essa sequência de novo, cara Eu te vejo aqui, que me adicta fala rara Eu vou arbi casada Eu vou arbi casada Eu vou arbi casada Eu vou arbi casada Parecemos, 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 parecemos Estafada Tocamos, tava vendo Tocamos, tava vendo Tocamos, tava vendo Você falou que ia mitar Você falou que ia mitar Você falou que ia mitar Ia ser um rucucucum Comecei a me arrumar E tudo que pra tocar o sol Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora No bar e na rua da feira Quero evitar, mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, todas vou botar Pra sentar na pista E vou querer evitar Mas vai ser tarde, não vou te comer Com a sua amigas, todas vou botar Pra sentar na pista, me vou querer evitar Mas vai ser tarde, não vou te comer Com a sua amigas, todas vou botar Com as suas amigas, todas vou botar Pra sentar na pista, me vou querer evitar Terra do PVP, vem mulher pro furdozinho Esse é o baile da China Aqui no baile da China, rei da gociri É o baile da China, o melhor É o baile da China É o baile da China, que hoje rola sacanagem As piranhas tá tão finas, pra poder sentar com o cara Ela gosta dos amigos, todo mundo me envolvendo Se ela vai sentar, na piroca de banho Vai sentar, na piroca, na piroca do stream BDT que vai tá tá, o que é 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 É o negócio, fiz amigo, fogo do vivo É o negócio, fiz amigo, fogo do vivo Vem, vem, me dá por tanto do vídeo Vem, vem, me dá por tanto do vídeo Você sabe é vídeo, não vai Vem, para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Vem, vem no escorinho Prequilação Não pare de arrumar da feira Tá na parede, não tem parede, não bota no chão Pode, 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 pode Tá na parede, não tem parede, não bota no chão Tá na parede, não tem parede, não bota no chão É tão batendo, é tão batendo Tá na parede, não tem 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 pare Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Hoje eu boto na tua base Vou sentar no teu cacete Vou sentar no cacete Tu vai cacetando firme até mexendo escorrer Vou sentar no cacete Vou sentar no cacete Tu vai cacetando firme até mexendo escorrer Ô mulher, o jacinho já sabe você Vou sentar no cacete É resistência no cacete Ô mulher, o jacinho já sabe você Tu vai cacetando firme até mexendo escorrer Tá do Tavozinho É putaria na cor É o melhor baile da cidade Tá dentro do baile de favor Junto com a negadora Aí pra mim quer jogar Aqui não pode dar Se também moleque a hora é essa A polícia não se recala Aí pode começar Tá hora do amor Eu incorporo a bailarina Vou-dica dança pra baixo Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Vou-dica Vou-dica dança pra baixo Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo O Zul ando velho atira Volta em mim Volta em mim Volta, 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 volta Volta a batidão que eu não gosto Vai se caixinou, vai se caixinou, vai se caixinou Vai se caixinou, vai se caixinou Você vai vir, só vai vir, só vai vir É nao te caixinou, withdrawn Eu sei que tu conhece, tá todo jovem Eu tô da cana, tô com grande Eu sei que tu conhece, tá todo jovem Tudo com grande Nossa não só, a rica tem isso na sua mão Já tá na blick Música 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 Ela vai descer do salto do palito Bande da esquerda Bande da esquerda Bande da esquerda Bande da esquerda Bande da esquerda